O que vai conduzindo aí, eu vou acompanhando. Tá bom. Bom, então assim, no exercício da semana passada, começou primeiro com aquela parte onde a gente tinha inicialmente só os medicamentos e os vírus, certo? E aí essa parte a gente discutiu junto na aula. Então a gente ia lá, um medicamento trata vários vírus diferentes e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Depois, a gente tinha a parte da informação do tipo de paciente que daí a gente acabou gerando uma relação ternária, né? E até aqui foi onde a gente discutiu na aula, certo? Até essa parte. Até aqui alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Acho que essa parte a gente discutiu bem na aula, né? Aí depois ficou aquela parte final que aí começou a ficar mais complicado, né? que era a parte onde a gente tinha poço. Você quer perguntar? Ah, os atributos. Verdade. Os atributos estão trocados. Espera aí, a gente vê no outro não tá? Não, tá também. Tá. Ah, é estranho, hein? É, é verdade, tá trocado. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Esse tá certo. Não, não. É, são os atributos que estão trocados. Tá? Tá? Não é o nome, não. É porque todos os envolvimentos são os atributos. Você tá vendo como todo mundo tá prestando atenção. Ó, que bom, que bom, verdade. Que bom. É, é verdade. Só os nomes dos atributos são trocados. São os atributos que estão trocados, tá, gente? Então, esses atributos são pra direita e esses atributos são pra esquerda. É, tá certo? Ó, legal, hein? Vocês estão prestando atenção, hein? Legal, tá bom. Então, supondo que os nomes dos atributos estejam no lugar certo, É, a relação tá certa. Essa foi a parte que a gente discutiu na aula, né? E aí, depois, veio essa última parte, que foi a que não deu tempo da gente conversar na aula. Que eram os vírus tinham várias categorias, né? Tinha a categoria de retrovírus, que era tratada com coquetéis de medicamentos. O coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica. Os tratamentos de retrovírus baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente. E aí, a gente tinha dois cenários possíveis. O primeiro era somente retrovírus são tratados com coquetéis. Isso quer dizer que os outros tipos de vírus não podem ser tratados com coquetéis, né? E o segundo cenário era retrovírus só são tratados com coquetéis, certo? Então, no primeiro, retrovírus poderia ser tratado com coquetel ou com medicamento. No segundo, os retrovírus só podem ser tratados com coquetéis, certo? E aí, tem outra diferença também, né? O primeiro, os outros não podem ser tratados com coquetéis. E no segundo, os outros podem ser tratados com coquetéis. Mas os retrovírus só podem ser tratados com coquetéis. Certo? Tudo bem no cenário? É pra dar nó na cabeça mesmo. Esse cenário o André fez pra dar nó na cabeça mesmo. Até a hora que eu li a primeira vez, eu fiquei assim, mas... Pera, deixa eu entender direito pra ver qual que é a diferença de cada um. Tem que prestar atenção, né? Bom, e aí, vocês chegaram a fazer essa primeira parte aqui na aula. Eu acho que a maioria conseguiu pensar mais no primeiro cenário só, né? Porque no finzinho da aula, não deu tempo de pensar muito bem a gente explorar as possibilidades dos dois cenários. E aí, é o seguinte, nessa situação, a primeira parte do exercício, que é a divisão do vírus em categorias, né? Exigiria que a gente fizesse, como tá aqui do lado direito, uma especialização. E aí, a gente classificou os vírus aqui em retrovírus e todos os outros, vamos chamar assim, certo? Todos os outros que não são retrovírus. E aí, a gente tinha que colocar qual era o compartilhamento aí deles e o tipo de especialização. E aí, o que que era o X e o T mesmo? Exclusive total. Exclusive total, né? E aí, isso quer dizer o quê? Tá, exclusivo e total. O que que quer dizer ser exclusivo e total? Primeiro... Isso. Então, primeiro da parte do total, né? Tem... O total é total ou... É, né? Um bom palpite, né? Total ou parcial, né? E aí, essa parte do total é todos devem ser, né? Ou retrovírus ou não retrovírus, certo? Eu não posso ter ninguém que seja só lá em cima vírus, por exemplo. Todo mundo tem que se encaixar em um desses dois. E o exclusivo? Um ou outro, certo? Não pode ser vírus... Desculpa, não pode ser retrovírus e não retrovírus, né? Tem que ser um dos dois. Então, aí ficou assim, né? Eu tenho retrovírus e não retrovírus e é total. Ou seja, precisa obrigatoriamente ser um dos dois. Alguém tem alguma pergunta aqui? Quando não é exclusivo é o quê? Acabou de falar, você estava desligado, hein? Não, a gente falou total e parcial. Ah, não falou exclusivo? Não, exclusivo e... O que é o exclusivo? O exclusivo é retrovírus ou é não retrovírus. Com ou exclusivo. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. E aí, como é que é o exclusivo ou... Certo? Tá. Bom. Então, era essa a primeira parte que era a questão da herança. Alguém tem alguma outra pergunta? Dessa parte? Não? Então, é total ou parcial, exclusivo ou compartilhado. Tá? Aí, depois a gente tinha essa segunda parte do exercício, que era os tratamentos de retrovírus baseados em coquetéis, também especificam dosagens, também deve especificar dosagens específicas por tipo de paciente. Então, a gente resolveu primeiro essa parte aqui da especialização. Agora, a gente precisa olhar aqui pra parte do medicamento pra criar os coquetéis. E aí, como é que vocês acham que isso poderia ficar? Coquetel. Coquetel é o quê? É uma outra entidade? Coquetel vai ser um relacionamento? Como é que fica esse pedaço? Outra entidade? Então, eu vou ter coquetel com uma nova entidade, aqui embaixo, e aí ela tem um relacionamento com o medicamento. Faltou a cardinalidade, né? Ah, é. Nesse faltou, mas no próximo tem. Mas o próximo já tem mais coisa. É. É. Faltou a cardinalidade. Tá. Bom, então tudo bem. A gente pode ver junto, certo? Qual que é a cardinalidade? A relação de medicamento e coquetel aqui. É um pra N, é um pra um, é N pra N. Hoje vocês estão com sono, eu acho, né? Tipo, semana passada tava todo mundo mais animado. Hoje, por causa da chuva, todo mundo meio com preguiça. Eu acho que tem que acender mais a luz lá pro fundo, né? Pra o pessoal não dormir. E aí, qual que é o relacionamento, qual que é a cardinalidade entre coquetel e medicamento? N pra N, né? Por quê? Um medicamento pode estar em vários coquetéis diferentes e um coquetel pode ter vários medicamentos diferentes, né? Então aqui seria N pra N e a gente tem a concentração, né? O quanto de cada medicamento vai naquela combinação de coquetel. Tudo bem até aqui? Então, vocês perceberam que assim, é mais fácil resolvendo por partes, né? Pedacinho por pedacinho, ao invés de já querer pensar em todos os relacionamentos, que daí acaba complicando um pouco. Aí a gente tem a última parte, que eram os dois cenários diferentes aí. O primeiro... Vamos ver. Esse aí tá sem a restrição. Ah, esse tá sem a restrição. É. Esse é o sem restrição, na verdade. É porque o cenário, se você quiser voltar pro cenário, são esses dois aqui, né? São esses dois aqui. Mas aí tá um sem a restrição, sem nenhuma restrição do cenário. Se não tiver restrição e você quiser relacionar as duas coisas. Tá. Se não tiver restrição, então se todo mundo, né? Qualquer vírus puder ser tratado com qualquer medicamento e com qualquer coquetel, certo? Qualquer combinação é possível aí de tratamento. Então, nesse cenário primeiro. Aí aqui, nesse cenário, de qualquer combinação possível, a gente tem, só aqui do lado, mais uma especialização. Por que que tem essa especialização aí do lado? Ela é de que tipo? Essa especialização aqui. Compartilhado e parcial. Isso quer dizer que, né? Eu tenho um medicamento que pode estar ali no coquetel e pode ser parte do coquetel. E eu posso ter também coquetel que, como é que é? Eu tenho compartilhado, então, tem medicamento que pode ser... Não, compartilhado, quando só tem um, nesse caso não teria tanta necessidade. Porque o compartilhado serviria quando tem mais um herdeiro, né? Você colocou só pra dizer que o coquetel e medicamento estão diretamente associados. Se existisse um outro herdeiro, talvez pudesse estar compartilhado, né? Ele aí talvez nem precisasse aparecer, na verdade, né? Porque só tem um herdeiro. É mais importante o parcial, na verdade, né? O segundo. Que nem todo medicamento precisa estar no coquetel, né? Isso. Tá. Que aí nem todo medicamento... Assim, no coquetel, nem todo medicamento precisa ser coquetel. Então, pode ser só medicamento genérico, né? Tudo bem? Então, o que o professor André falou assim, né? Particularmente nesse pedaço, nesse cenário, a gente nem precisaria ter essa especialização. Ele colocou porque se a gente precisasse depois ter outro... Se a gente tivesse algum outro herdeiro aqui no medicamento, aí ficaria mais fácil. É. O compartilhado não exigiria... Não seria necessário nessa especialização. Mas quando você faz essa especialização, o que que acontece aqui? Essa relação trata, tá certo? Ela vale pra qualquer medicamento, concorda? Certo? Então, se ela vale pra qualquer medicamento, o coquetel passa a poder tratar qualquer retrovírus ou vírus. Certo? Por herança. Porque se todo coquetel é um medicamento e o medicamento trata o vírus, então você herda o relacionamento. Certo? Então, significa que agora o coquetel pode tratar vírus. Com dosagem. Herda tudo. Herda tudo. Quando você é um herdeiro, você é uma especialização. O fato desse daqui é assim, pensa que se não tivesse aquela especialização ali, como é que a gente ia ter que ligar? Ia ter que ligar tanto coquetel com vírus e medicamento com vírus. Certo? Porque, na verdade, a gente teria que ter esse relacionamento lá com vírus e aquele lá de cima que já existe. Com a especialização aqui, coquetel, como ele tá dando de medicamento, ele também é um medicamento, então aquele relacionamento lá de cima trata, já serve pras duas entidades. Então, foi por esse motivo que o professor André aqui fala. Então, nesse caso, qualquer herança aqui de medicamento poderia estar relacionado com vírus? Se, por exemplo, tivesse outra herança por aqui de medicamento? Sim. Sim, se tivesse aqui um outro filho aqui, né? Sim. Assim, daí já estaria relacionado com os dois, porque tá relacionado com uma entidade hierarquicamente superior, vamos dizer assim. Isso vale tanto pra AR quanto pra OML, tá? Quando você cria uma herança, você herda todas as relações do seu pai, tá? Todas elas. Tá. Então, esse é o cenário onde não existe nenhuma restrição. Qualquer medicamento pode ser tratado, qualquer vírus, retrovírus, pode ser tratado com medicamento ou com coquetel, certo? Não existe nenhuma restrição. De caso, o relacionamento continuou valendo por causa da herança, né? Mas se não tivesse silêncio, se não tivesse relação, se tivesse só relacionamento com o coquetel? Então, esse foi o que eu comentei um pouquinho antes, né? A gente precisaria... Vocês. Como é que eu resolvo daí? Porque aqui, só o medicamento tem relacionamento com o vírus, certo? Eu teria que ter um outro relacionamento aqui, também, com o vírus. Um outro relacionamento ternário, né? Entre coquetel, vírus e tipo paciente pra atender. Então, nesse caso aqui, a especialização ajuda nessa parte também. Tudo bem? Note que aqui tem não só uma economia de relacionamento, mas isso vai ajudar depois no maquiamento, como a gente vai ver, e também conceitualmente, né? Eu tô dizendo conceitualmente que um coquetel é um medicamento e vai ser usado como medicamento, como todos os outros medicamentos, tá certo? Essa é a ideia. Na verdade, o coquetel tem a concentração diferente, né? Por exemplo, o medicamento tem um... Não, não, o que ele tá falando é isso aqui, ó. Tem um atributo composto ativo, tá trocado, né? Não, tudo bem. Ele não vai ter um, vai ter uma série. Vai ter vários compostos ativos. Vai ter razão. Ah, mas pode ser que, combinando, você... Sei lá, mas você tem razão. Não, mas coquetel, você tem o relacionamento dele aqui e ele tá herdando diretamente do que tem lá. Consequentemente, ele também tá ligado ali. Não, não, ele vai ter todos os compostos ativos de todos os medicamentos que ele tem dentro dele. Isso. Além disso, ele vai ter um composto ativo dele. É, que ele herda da classe de cima. Que esse atributo não seria usado. Você tem razão. Você entendeu? O coquetel tem um composto ativo? Não, não é que ele tem, mas na hora que a gente botar o composto ativo aqui, ele acaba tendo que ter, porque ele herda, né? E, na verdade, ele, coquetel, não tem um composto ativo. Aí você põe nulo. Aí talvez... É pra isso que serve o nulo. Não, então, assim, nesse cenário, teria que ter dois, né? Talvez duas especializações. Não, não, acho que, assim, a gente poderia, tem várias opções, uma, a gente poderia... É, ah, entendi o que você falou. Teria que ter duas especializações. Poderia ter duas especializações, simples e coquetel, por exemplo. E jogar o composto ativo no simples. Isso. É verdade. Vocês estão vendo como tem muitas possibilidades? Dá pra gente ficar infinitamente aqui modelando coisas. É por isso que eu disse que modelagem é uma etapa importante do processo, tá certo? E é uma habilidade diferente, né? Porque, assim, exige ficar olhando e pensando. E existem várias possibilidades corretas, como a gente falou lá no começo, né? Tem o melhor e o menos... O menos melhor. Péssimo. Bom, tá bom. Vamos pra outra parte, que daí entravam as restrições de cenários. A primeira era somente retrovírus são tratados com coquetéis. Bom, nesta parte, como era só retrovírus que são tratados com coquetéis, então ficou assim, né? Medicamentos tratam vírus aqui em cima, como a gente já tinha. Aquela especialização do cenário do sem restrição some, né? Porque agora eu quero um pedaço independente só pra coquetel, né? Eu quero uma relação só pra coquetel. E aí a gente tem que coquetel trata retrovírus. Só pra retrovírus. Certo? Essa relação aqui debaixo. E aí qual é a dosagem que a gente tem do tratamento? Alguma dúvida aqui? Diga. Tem pergunta? Não? Vocês dois? Não. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Se precisa dessa especialização não, dá pra... Aqui? Sim, né? Porque só os retrovírus a gente tem que são tratados com coquetéis, né? Se a gente não tivesse ali... O que ele tá sugerindo, talvez, é que a gente poderia fazer parcial... Só o vírus. Parcial e não ter a subclasse não retrovírus, é isso, né? Como a gente ia feito aqui. Hã? Não, não. É, como a gente ia feito aqui pra esse pra lá. Ah, pra esse e jogar pra cá, é. Ter só o retrovírus. É uma outra possibilidade, na verdade. Tem razão. Talvez não tenha vantagem em ter o não retrovírus, né? Tem razão. Que aí cai na mesma situação que a gente tinha aqui no começo, né? Poderia ter o coquetel e o não coquetel, né? É. Sei lá. Medicamento simples. Certo. Mais alguma coisa nesse aqui, nessa observação? Alguém fez alguma coisa parecida com isso? Fez? Não, isso não vai valer ponto. Assim. Alguém fez algo parecido ou não? Fez totalmente diferente. Mais ou menos? E aí, o outro cenário era retrovírus só são tratados com coquetéis. Aí, nesse caso, né? Como eu tenho que... Bom, nesse daqui, né? Então, por exemplo, o retrovírus também poderia ser tratado com medicamento, certo? Que era a primeira parte. Ele é tratado com coquetel, mas também pode ser tratado com medicamento lá em cima. Aqui, era retrovírus só são tratados com coquetéis. Então, nesse caso aqui, a gente tem o medicamento aqui em cima relacionado só com o não retrovírus, certo? E aí, retrovírus com coquetel aqui embaixo. E como daí também, né? Os não retrovírus podem ser tratados com medicamento ou coquetel, volta àquela especialização que a gente tinha antes. Porque daí eu tenho medicamento e coquetel tratam não retrovírus. E retrovírus só são tratados com coquetel, certo? Diga. Aí vem a necessidade realmente de separar não retrovírus, né? Aí precisa ter a subclass. Diga. Não? Porque esse caso é, né, retrovírus só são tratados com coquetéis. Então, eu tenho esse caso aqui. Só que todos os outros medicamentos podem ser tratados com coquetel, ou, desculpa, todos os outros vírus podem ser tratados com medicamentos ou com coquetéis. Eu disse mais ou menos no modelo, né? Eu não entendi por que no modelo o coquetel trata não com coquetel. Porque não tem nada que restringe a isso. Isso. Era a solicitação do cenário mesmo, né? O cenário só dizia assim, ó. Retrovírus só são tratados com coquetéis. Ele não diz nada sobre os outros vírus, entendeu? Então, os outros vírus podem ser tratados com coquetéis ou com medicamentos. Eu queria dizer assim, aquela herança ali, ela permite, então, como é que é um medicamento, então, coquetel é um medicamento, então, aquele trato de cima também vai para o coquetel. Peraí, qual é a herança? Essa aqui? A da esquerda. Essa vai para o coquetel. Do coquetel? Ah, do coquetel. Essa herança, então, aquele trato, ele tem um coquetel, medicamento, aquele trato serve também para o coquetel. Sim. Ah, tá. Isso. Ah, você não tinha entendido. Ah, o que dava para garantir? Coquetel e medicamento, né, os dois ali separados, só que pela herança, coquetel também é um medicamento. Então, os dois tratam não-retrovírus, né, só que o retrovírus é tratado só pelo coquetel. Peraí, peraí, só um coquetel, fala. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, né, nesse cenário aqui, coquetel também é um medicamento, certo? Porque ele é uma herança, a gente fez aqui uma especialização. Posso falar herança mesmo? Herança. Qual é a entidade de relacionamento? Sim, pode. Normalmente, eu vejo escrito especialização e generalização. É, geralmente sim. Tá. Especialização e generalização, no caso de herança, pode. Tá bom. Então, aqui a gente tem medicamento e coquetel. Coquetel também é um medicamento, certo? É a primeira parte. Como a gente tem essa especialização aqui, quando eu falo trata, eu tô falando dos dois. Tanto de medicamento quanto coquetel. Então, medicamento ou coquetel pode ser usado pra tratar não-retrovírus. Por isso que a gente tem esse relacionamento trata aqui, ó, ligando com não-retrovírus, certo? E aí, como coquetel aqui, né, como uma entidade independente, como filho, a especialização, ela se relaciona só com o retrovírus, certo? Então, e pra esse lado também, né, é... Não, aqui é só pro não-retrovírus. O outro cenário que é os dois. Tudo bem? Legal. E aí você queria que voltasse. Ah. Quem é que queria que voltasse? Eu acho que não. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Fala. Nesse caso, você poderia tirar o vírus e a herança. Poderia tirar a herança que não ia fazer diferença? A semane, não. Então, tem isso que ficaria estranho. Ah, a semântica ficaria estranha. Conceitualmente. Mas nós estamos preocupados aqui com o quê? Não é com a semântica? Já que é o modelo conceitual? Então, se você tirar semanticamente... É como se fossem duas entidades independentes, né? É. Se você tivesse falando de tabela, que é o que a gente vai falar hoje, é outra história. Mas, do ponto de vista de modelagem conceitual, não deveria ser retirada essa herança. Por exemplo, se eu fizer a pergunta, todo retrovírus é um vírus. No seu esquema, você poderia me responder essa questão? É um vírus. Não, não. Sem a herança. Aí ele tirou a herança do lado de cá, medicamento e coquetel. Isso, medicamento e coquetel. Ah, você tiraria essa herança? Isso. É, nesse caso, eu tiraria essa herança. Mas essa herança é necessária, mas por questões operacionais, né? Aqui, a gente tem por causa daquela relação lá em cima, de que medicamento e coquetel tratam não-retrovírus. Senão, daí a gente volta naquele outro. Teria que ter um do medicamento com não-retrovírus e outro do coquetel com não-retrovírus. E é como se eles fossem também independentes, né? É, nessa especialização, ela ajuda nessa parte da relação lá de cima. E aí, mais alguma? Não entendeu aí? Tudo bem? Essa especialização, ela diz respeito a o que a frase não está falando. O que a frase não está falando? Não está falando, então, você supõe que trata. Que trata. Exato. Mas você está supondo que trata por causa do primeiro cenário que ele não verá possível. Não, porque aqui a única restrição do cenário é essa. Não existe nenhuma outra restrição. Então, você pensa assim, você parte do pó de tudo. Quais são as restrições? Você sempre parte de tudo, mas... Mais alguma? Não? E aí, se alguém fez alguma coisa perto disso? Não. Tá bom. Então, já viram que... Você vai cortar esse vídeo agora? É, eu vou botar separado, porque aí fica um vídeo...